Quase 2.400 inscritos, quase 2.400 e poucos inscritos e atuantes nós temos uma média de 1.100.800 advogados. Se colocar isso na porta do lápis, ele gastaria 84.000, ou seja, 3 vezes e meio a anuidade dele em falta do bolso. O mundo todo está discutindo segurança na internet. A França deu um praço atrás nesse processo de digitalização dos seus documentos públicos.